Mequiê, mequiê, família da que fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Bom, João Lourenço discote com o governador de Luanda de nome Manuel Homem. O mesmo recusou cumprimentá-lo no dia da inauguração do novo edifício sede da PGR. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Bomba! Vocês gostam, né? O rei de tanto levar gindungo, está a ganhar juízo agora. Está a entender? De tanto levar gindungo, está a ganhar juízo. Calma, copica. Lourenço, João Lourenço discote, ou discute, é melhor falar discute, com o governador de Luanda de nome Manuel Homem. Está a entender? Vocês vão saber o motivo dessa discussão. e na hora de cumprimentá-lo, o presidente, o Lúmpeno, de tanto gindungo que já levou do Jota Privado, recusou dar a mão. Está a entender? Isso foi no dia da inauguração da sede da PGR. Ah, da nova sede da PGR, aí não anda. Jota Privado, como é que você sabe? O que a TPA não mostra, o canal AMS TV mostra. E o Eri? Isso é bomba, mano! É bomba! Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, comente bastante, que é essencial para nós e a família. Partilhe mesmo, mano. Precisa ir em todas as plataformas, mano. Partilhe. Ok? Deixa aquela curtida, deixa deslike se eu não curti, comenta. Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é bem essencial. Então, sem mais bobo, sem mais longas, vamos aqui para a matéria. Bomba! Bomba! João Lourense discute ou discote com o governador de Luanda de nome Manuel Homem. Está a entender? O mesmo recusou cumprimentá-lo no dia da inauguração do novo edifício da PGR. Esse é o MPLA. Eu ando a avisar, eu costumo avisar. Agora, o que a TPA não mostra, nós mostramos. Está a entender? Por isso, nós somos a MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, manica. A Jota Privado, como que isso começou? Mano, isso tudo começou quando o Manuel Homem saiu esses dias, no mês passado, acho que no dia 29, uma coisa assim, ou dia 30, saiu para ir num desses bairros, numa dessas comunidades, para inaugurar um centro médico. Está a entender? E nisso, chegando lá, foi totalmente humilhado pela população. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Momento embaraçoso para o governador de Luanda, de nome Manuel Homem. E o responsável se deslocou, essa sexta-feira, dia 28 do 4, ao município do Klambakiashi, distrito urbano do Golf, em Luanda, com o objetivo de inaugurar um centro de saúde. Chegando lá, está a entender? Enquanto se fez presente no local, os munícipes do distrito gritavam Queremos água, queremos água. Visivelmente envergonhado, né? E sem jeito, o governador da capital angolana abandonou o local de Fininho, saiu de mansinho, pegou as vimbamba dele e saiu de mansinho. Vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem, vou repetir duas vezes, para você, internauta cidadão, está a entender? Deixa aqui o seu comentário, ok? Vamos lá ver. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. E a família, face a isso, semanas depois, aconteceu o momento da inauguração do novo edifício da PGR, está entendendo? O presidente da República, João Lourenço, inaugurou em Luanda o edifício sede da Procuradoria Geral da República, localizado na zona da Maianga. A PGR, que naquele dia, que era quarta-feira, testemunhou o ato de posse da sua liderança e dispõe de instalações próprias exatamente no dia em que completava 44 anos desde a sua institu nacionalização. O edifício sede da PGR tem 16 andares, 5 dos quais caves para o dispositivo técnico e estacionamento, né família? É basicamente isso. E nisso, na saída, ou na entrada, se não me engano, aconteceu aí um desentendimento, uma coisa que a TPA não mostrou, que ninguém viu, vocês não viram. Mas nós, com a ajuda de pessoas que estão ligadas na situação do país, vieram e captaram. Quem passou aquela matéria, eu acho que foi a RTP África. Mas, ah, Jota Privado, estás a falar muito. Não, vocês viram lá no comecinho do vídeo. Eu não estou a mentir. Vocês viram o vídeo lá no comecinho do vídeo. Está a entender? É basicamente isso. Agora, vocês irão ver o momento certo que João Lourenço age. Eu vou passar até em slow motion, para vocês entenderem bem a situação, ok? Vamos lá ver. Diante dessa situação, eu, Jota Privado, vejo a pública e falo assim, exoneração à vista. Está a entender? Olha a atitude do presidente da república. Ao invés de agir assim, com os chineses que fazem obras sucatas, com os estrangeiros que começam a obra e não terminam, está a agir assim, com uma pessoa que supostamente o auxilia, ou melhor, o auxiliador dele, que é Manuel Homem. Ah, Jota Privado, mas você esperava o quê? Poderia achar. Vocês, então, não são aqueles magias que são, tipo, os guardas, entre outros, guarda-segredo. Por que o João Lourenço agiu dessa maneira, no meio do público? Está a entender? Quer dizer, negou a dar a mão. Não, vocês viram. Negou a dar a mão. Negou a cumprimentar o próprio Manuel Homem. Vocês viram. Eu não estou aqui a contar história. Eu não estou aqui a contar novela. Agora, o que não se entende é que nós não vimos ninguém se pronunciar diante de tal situação. Eu acredito que, depois de Jota Privado, via público, tornar-se essa matéria pública, vocês irão entender. Ou melhor, eles irão via público tentar explicar o que realmente aconteceu. Porque essa matéria, eu tenho certeza que vai viralizar no país. Tenho a plena certeza que irá viralizar no país. E, face a isso, eles virão ao público tentar explicar o que realmente aconteceu. Está a entender? Porque, mano, você... Mano, olha, você vê. Está a ver aí o vídeo? Vê o comportamento do João Lourenço. Significa que algo não está bem aí nesse meio. Está a entender? E essas brigas não começaram agora. Começaram depois das eleições do ano passado. E eles estão a ver que já não conseguem mais se controlar. Porque João Lourenço provavelmente avisa o Manolo Homem. O Manolo Homem faz outra coisa diferente. E, com tanta raiva que eles estão uns com os outros, aí ficam a se atacar. E como é que fala? No público. A público. Está a entender? É basicamente isso. E é isso que nós vimos aí. Está a entender? É isso que nós vimos aí. Ah, o João está privado. Pode ser. Não sei o quê. Não tem conversa. Essa atitude do João Lourenço, todos nós sabemos. Todos nós conhecemos. Aqui ninguém é criança. Aqui ninguém é criança, mano. Vocês sabem muito bem disso, pá. Vocês, mais do que ninguém, sabem que aqui ninguém é criança. Que essa atitude do João Lourenço, nós sabemos todos o que significa. É um alerta. É um aviso. Vai ser o escenerário. Deve já ter... Essa situação do Manolo... Tipo essa cena que ele já costuma fazer, não sei o quê. De proximidade, entre outros. Eu acho que ele está a fazer poucas vezes. Eu acho que o presidente quer que ele faça mais. Mas olha, o vosso problema não é mais com a UNIT, é com o povo. O povo já entendeu que vocês estão aí para roubar o dinheiro. Podem se gritar entre vocês, entre outros. Não vai rolar. E o ERI Família, é basicamente isso. Visão, meu povo angolano. Visão. Visão, meu povo angolano. Tamo junto, ok? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal. Ative as notificações para atingir o vídeo e comentar porque está uma notícia. Você não sabia de saber parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto. Para aprender a família J-Louco. A família da Cheatão. Todos continuam. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia. Estão na descrição dos nossos vídeos. Cris, vossas opiniões. Que é muito importante. Até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar a semana. A TV que chega até você.